Que o dia 15 de abril de 1985, esta segunda-feira, seja o dia mais feliz da sua vida. Claro, um dia feliz e um dia feliz tem que ser repleto de felicidade para ser feliz, é lógico. E o segredo da felicidade reside na arte de amar e na capacidade de sofrer. Porque a felicidade é o fruto do amor desprendido e fruto do amor que pensa mais em amar do que ser amado. Aí a pessoa diz assim, bom, mas eu sou infeliz, meu Deus, que será de mim, que será? Você sabe que o segredo da felicidade está na arte de dar e não na ambição de possuir. Se você pensa mais em pedir do que oferecer, você nunca, nunca estará contente porque terá sempre que pedir. Mas o outro nem sempre poderá dar-lhe. É porque pedindo, você poderá ficar triste diante de uma recusa. Mas você oferecendo sempre obras de amor, você terá sempre essa alegria, alegria e felicidade no coração. Se você só pensa em possuir, nunca se dará por satisfeito porque nunca terá tudo quanto ambiciona. É o seguinte, é aquele negócio, eu quero mais, eu quero coisa nova. O desejo constante de possuir sempre mais e querendo receber sem cessar, perturba a paz da alma, elimina a alegria do coração. Nós vivemos insatisfeitos, angustiados, mal humorados, porque a gente sempre quer mais alguma coisa. E a felicidade não consiste em satisfazer todos os desejos, mas em colher as pequenas flores de alegria que a vida espalha ao longo do seu caminho. Estamos iniciando uma segunda-feira. Estamos iniciando uma segunda-feira. Segunda-feira, a princípio, é um dia útil da semana. E então, lembre-se disso, a vida é bela, mas a nossa incapacidade de amar lhe tira beleza e recobre de trevas. Faço voto que essa segunda-feira seja o início de uma grande felicidade. Bom dia pra você, meu grande ouvinte de toda madrugada. Um abraço pra você. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela audiência. Obrigado pela turma que trabalha com a Milt defendendo o pão nosso de cada dia, se ligando no som nosso de cada noite. Obrigado pelo motorista Bandeira 2, um abraço pra você. Obrigado pela carona no radinho. Obrigado, obrigado por todos os porteiros. Obrigado pela turma das lanchonetes, churrascarias, pizzarias. Bom dia. Bom dia pros músicos, pros médicos. Bom dia pros navegadores, pedreiros, procuradores, pilotos, pecuaristas, psicólogos, professores, estudantes, pesquisadores. Moçada dos computadores, bom dia. Bom dia, recepcionistas, relações públicas, tratoristas, operadores, teatrólogos, torneadores, tradutores, telefonistas da madruga. Bom dia. Enfermeiras, taquígrafos, universitários, balconistas, barbeiros, cientistas, carregadores, comerciantes. Bom dia. Um beijo na vovó, no vovô, no papai, na titia, na meninada toda. Moçada dos correios e telégrafos, bom dia. Os nossos amigos aí da Rede Ferroviária Federal, a turma de artesões da madrugada, bom dia. Bom dia pros bombeiros, bancários, banqueiros, advogados, auxiliares, armeiros, analistas. Bom dia pros aeromoça, bom dia. Bom dia pra turma que tá viajando. Bom dia pro pessoal da Teleming, Semigos e Minas, Magnesita, Betrobel. Bom dia. Policiais da madrugada, vigilantes, bom dia. Bom dia pra você. Bom dia pra você que tá em cana. Um abraço. Pra você que tá enfermo. Bota fé, irmão. Bota fé. Bom dia pra você. E eu faço votos que esta segunda-feira seja realmente uma segunda-feira de felicidade. Deixa eu atender a cartinha da nossa ouvinte Cláudia. A Cláudia, uma jovem de 14 anos, ela escreve para o doutor Lauriston, o nosso psicólogo e analista, que daqui a pouquinho também estará participando com a gente, dando o seu conselho. E na sua opinião, olha o que que a Cláudia escreve. Ela diz aqui, eu tenho 14 anos, embora me sinta bem mais velha. Eu não consigo me relacionar com gente da minha idade. E muito menos com a minha mãe, que há 3 anos está separada do meu pai. Eu não consigo esse relacionamento, pois concordo até que eu tenha um gênio agressivo. Eu tenho vontade de me dar bem com todos, mas eu não consigo. Para mim, está todo mundo errado. As pessoas são passivas demais. Quando arranjo um namoradinho, eu brigo com ele. E quase ninguém aceita o meu ponto de vista ou os meus pontos de vista. E cada dia que passa, eu me sinto como se tivesse 50 anos. Será culpa minha? Será que eu nasci na época errada? Ou será que o mundo todo está errado? Esta é a carta de um adolescente, da Cláudia. E o que que você acha? Você acha que a Cláudia também está errada? Na sua opinião, para você inclusive que é adolescente. Bom dia para você. A nossa equipe técnica, Sebastião Barbosa. Engenheiro técnico, homem lá de Tofflotone. Manda um abraço para todo mundo. Lá nos transmissores, o Jorge Cardoso. Um abraço do seu amigo da madrugada, do Hamilton de Castro. Vamos juntos agora, caminhando por essa madrugada, até as 4 horas. Bom dia para você. Meia-noite, 20 minutos na Itatiaia. Estamos chegando com Itatiaia Dona da Noite, até as 4 da manhã. E hoje, estamos com essa aí, né, amigo? Afinal, estamos vivos. E basta estarmos vivos, né? A pessoa quando é boa, papai do céu chama para perto dele. E é com muito pesar que a gente informa que o Hamilton nos deixou. Mas vai ficar sempre nos nossos corações. Sempre ficou e sempre vai ficar. Eu vou abrir o microfone. Eu vou abrir o telefone também, no 21053535. Para você participar com a gente, para você prestar a sua homenagem. Mas antes, vamos falar com ele, que hoje está descansando. Mas está sempre ligado, está sempre atento. E é de uma gentileza, assim como ele é. É de uma... De uma forma muito íntegra. Muito maravilhosa que ele fala conosco aqui hoje. Ele que está à frente do programa. José Carlos Pioto, bom dia. Bom dia, Ricardo Nery. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia, que vão te acompanhar hoje, nessa madrugada, né? Nós estamos aí substituindo um ao outro, nesse final de semana. E você está, hoje, titular do Itatiaia Dona da Noite. É, num momento muito difícil, né? Do rádio brasileiro. Num momento muito difícil para os ouvintes do Itatiaia Dona da Noite. Porque nós estamos perdendo um dos maiores comunicadores desse país. Maior comunicador, como muitos que a Itatiaia tem. Ele foi e será sempre um dos grandes comunicadores da história, não só do rádio mineiro, mas do rádio brasileiro. O nosso querido Hamilton de Castro, que durante 30 anos, mais de 30 anos, comandou o Itatiaia Dona da Noite. Que começou como Itatiaia Variguea Dona da Noite. Então, hoje nós temos o nosso coração apertado, um coração diminuído, contrito. Mas, ao mesmo tempo, um coração esperançoso de que o rádio, mesmo órfão de um nome e de uma competência como o do Hamilton de Castro, vai poder também nos proporcionar novos profissionais, novas pessoas talentosas. Você é um deles, né? Obrigado, senhor. E de uma geração que vem recente, mas que aprendeu a respeitar aquilo que é história no rádio. E o Hamilton de Castro, ele é a história viva do rádio mineiro, do rádio brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, é uma marca muito forte na rádio Itatiaia. Então, nós tivemos um contato próximo durante alguns anos atrás. Aliás, inclusive, anterior à sua saída do Itatiaia Dona da Noite, não saída, na verdade, né? O Hamilton, ele partiu para um outro modelo de gestão de vida e a própria Itatiaia foi parceira nisso com ele. Nós tivemos, assim, uma felicidade muito grande de, ao começar na rádio Itatiaia, ter o privilégio de tê-lo substituído inúmeras vezes. Até que ele se afastou definitivamente do programa e nós começamos a assumir o Itatiaia Dona da Noite dentro do modelo do perfil que ele sempre fez, que é o talk show, o bate-papo com o ouvinte. Nós incrementamos um pouco a programação do Itatiaia Dona da Noite a pedido da direção da emissora. Então, nós vivemos momentos, assim, bastante pitorescos com o Hamilton fora do programa e dentro do programa também. Mas eu queria aproveitar, ô Ricardo, o seu espaço para contar uma história breve de como nós sempre respeitamos muito a condição do Hamilton de Castro enquanto comunicador, mas muito mais do que isso, respeitando a credibilidade que ele dava ao programa da forma como ele apresentava. Uma certa vez, eu trabalhando numa outra emissora, no Sistema Globo de Rádio, passeando na Praça da Liberdade, perdi os meus documentos pessoais. Eu perdi a minha carteira com dinheiro, com talão de cheque, com os meus cartões de crédito. E eu, como sempre ouvi o Hamilton de Castro indo para casa, eu peguei o telefone e liguei e falei, Poxa, eu tenho, eu preciso de ajuda. Então, eu liguei para a Rádio Itatiaia na época, isso foi em 2003, né? Eu ainda estava no Sistema Globo de Rádio. E ele me atendeu prontamente, eu atendi, ele me identificou, falei, ô Hamilton, esse é Carlos, da Rádio BH, do Sistema Globo. Ele falou, ô meu jovem, prazer tê-lo conosco, tal, o que que você manda? Eu expliquei a ele que eu tinha perdido a minha carteira com todos os documentos. Eu estava apreensivo porque ali tinha documentos pessoais. Ele falou, não, fica tranquilo, vai deitar nessa madrugada. E eu fui deitar ouvindo o Hamilton de Castro. Então, do começo do programa dele até o fim, ele fez reiteradas vezes o pedido pra que as pessoas que encontrassem meu documento, eu, meu telefone, onde eu trabalhava. Olha, gente, isso foi num sábado. No domingo, ele divulgou isso pra mim. Na segunda de madrugada. E na segunda-feira, à tarde, eu recebi no Sistema Globo, lá na Rádio BH, quando funcionava na Avenida Brasil, dois jovens, meninos, adolescentes. E a moça falou, olha, tem dois rapazes aí com o seu documento. Eu falei, poxa, que coisa legal, graças a Deus e tal. E eu recebi os meninos e falei, oh, que bom, onde é que vocês encontraram meus documentos? Olha, os seus documentos nós encontramos na Praça da Liberdade. Mas eu tô vindo aqui devolver pra você porque eu ouvi o moço falando na Rádio Tatiaia. Olha só. Então, assim, eu fiquei muito feliz com a credibilidade dele e com a responsabilidade que ele sempre teve com uma coisa importante, que é prestar um serviço, né? Então, a gente fica aqui com o coração apertado, mas do mesmo modo que o coração fica apertado, o nosso coração também, ele é grande, ele é gigantesco, como era o coração do Hamilton, um homem muito generoso, muito bondoso. Ele tinha logo, claro, as suas diferenças, as suas dificuldades, como todos nós temos, né? Tinha um perfil muito forte, mas ele tinha uma coisa imprescindível para os comunicadores de hoje. Ele tinha a marca Hamilton de Castro, o nome dele, o estereótipo dele do trabalho que ele fazia. Era a única, né? Sim, irmão, pode falar. Não, você, continue. Então, o que nós temos do Hamilton de Castro são boas lembranças de um grande profissional e boas lembranças de um homem que trabalhou a vida inteira para fazer aquilo que ele acreditava, né? E na saída dele do programa, nós tivemos alguns problemas, digo nós, na gestão da passagem minha com a Milton. Foi algo, assim, que ficou mal entendido, mas graças a Deus, graças a Deus, pela competência dele e também pelo meu desprendimento e humildade, as coisas foram totalmente esclarecidas. Nós, inclusive, uma vez conversamos, ele falou, não, garoto, tem nada disso, o rádio se renova e tal. Uma pessoa extremamente coerente. Eu me recordo quando eu assumi definitivamente o dono da noite, que não era meu interesse, eu não tinha absolutamente vontade de integrar o quadro da madrugada, mas conversando com a Manoel Carneiro, ele disse, olha, nós vamos precisar de um cara aí na madrugada, o Hamilton vai se afastar um pouco, vai fazer um tratamento e você vai ter que assumir. Eu falei, tá bom, chefe. Ele falou, você quer assumir? Eu falei, não. Ele falou, mas é você mesmo. Então, eu vesti essa carapuça, respeitando o trabalho que o Hamilton fazia e acabamos criando o Itatiaia Dona da Noite, que, na verdade, é o mesmo perfil, um pouco diferenciado com alguns agregados, uma pimentadinha aqui, outra ali, com algumas notícias, entretenimento, enfim. O Itatiaia Dona da Noite é um nome forte, é como um jornal nacional. Então, você pode até mudar o apresentador, mas você não muda o nome do programa. Itatiaia Dona da Noite é marca da Rádio Itatiaia. Então, nós temos uma oportunidade e uma responsabilidade editorial ainda maior, lembrando que nós temos quase 3 milhões de ouvintes diferentes por mês. e o Itatiaia Dona da Noite faz isso muito bem, porque entra em cadeia com emissoras de vários municípios de Minas Gerais, cobrindo quase todo o estado, e nós temos também uma audiência hoje gigantesca fora do Brasil e em vários países. Então, o Hamilton de Castro, ele foi, é e será sempre o nosso grande professor Raimundo.